Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita muito bacana. Essa receita eu vi uma amiga da minha irmã, que é portuguesa, ela fazendo e assim achei o máximo. Fica super delícia, é uma receita fácil, prática de fazer. Sabe assim aquela receitinha, um lanchinho diferente, chegou aquela visita e você quer improvisar? Vocês vão precisar aí, olha, de três discos de massa folhada, a gente vai precisar também de Nutella, no caso eu comprei parecido com Nutella, geleia de morango e vocês vão precisar também de um ovo. A receita é só isso. Para começar a preparar essa receita, eu vou usar esse próprio cabuleiro, que ele é bem grande, do próprio forno daqui de casa. Ele é bem grande e aí eu vou virar ao contrário e a gente vai abrir a nossa massa ali em cima. Fica muito mais fácil de trabalhar e muito mais fácil também da gente montar aí a nossa torta de Nutella. Comecei, sabe esse papel vegetal que vem da própria embalagem da massa folhada? Então, você vai utilizar ele, você não precisa jogar fora, você vai colocar em cima desse tabuleiro e vai começar aí a espalhar a Nutella. A primeira camada vocês vão colocar Nutella e a segunda camada a geleia de morango. Depois de você montar essa camada, vocês vão passar em volta da massa é um pouquinho de água, porque a gente vai colocar uma outra massa por cima e aí nós vamos passar mais uma camada de Nutella, mais uma camada de geleia de morango e assim vocês vão fazer com os três discos da receita. É super fácil, simples, não tem segredo. Agora vamos lá, eu vou montar, vou colocar as três camadas e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como fica. Prontinho, já fiz as três camadas e agora com esse rolo de massa nós vamos passando assim por cima para dar assim aquela sensação bem uniforme na nossa massa. vocês vão passar e aí assim também vai espalhando um pouquinho também a receita para que ela fique espalhando o recheio, desculpa gente, espalhando o recheio para que ele fique bem uniforme. Feito isso, a gente vai pegar um copo só para a gente marcar qual é o meio da nossa torta porque depois nós vamos precisar cortar e vocês vão ver como a gente vai fazer. Então eu venho aí no meio e marco, as beiradas em volta elas têm que estar bem fechadinhas então depois que vocês passarem o rolo vai passando a mão também para dar liga com a água que a gente colocou e aí agora a gente vai começar a cortar para dar o verdadeiro formato aí da nossa torta. Com a ajuda de uma faca você vai centralizar bem ao meio e vai fazer o primeiro corte. E aí você vai fazer um corte em formato de cruz, um corte embaixo e o outro corte em cima. Vai ficar nesse formato de cruz e depois nós vamos continuar cortando no meio. Em cada espaço desse, de um corte e o outro, você vem ao meio e corta novamente. Depois você vai pegar ao meio desse primeiro corte e vai cortar novamente. E aí você vai fazer também com o outro lado, o outro espaço você vai cortar novamente. Você vai fazer isso em todas as outras partes, as três partes que sobraram. Você vai fazer a mesma coisa. E aí é simples, feito isso a nossa torta já está praticamente montada. Agora a gente vai só dar um charme para a nossa torta. Gente, fica muito bonito. A gente vai virar, você vai pegar um pedacinho e vai pegar o outro pedaço. E vocês vão virar e vai colar um no outro. Entende? E aí a gente vai formar uma espécie de uma estrela. Olha aí, vamos pegar, vamos dobrar. Estou fazendo assim várias vezes para vocês terem mais ou menos a noção de como é. Tá vendo? É muito fácil e prático de fazer. Não tem mistério nenhum, ó. E ela fica super, super bonita. Esse aí é o resultado final, então, da nossa torta. Ela fica bem em formato de estrela, fica muito bonita. E agora o próximo passo, a gente vai pegar um ovo, só a gema. E a gente vai pincelar por cima, ó, ficando dessa forma. Para a gente poder levar ao forno e assar. Muito fácil e rápida de fazer, né? É uma dica muito legal de lanche para tarde. Olha, já deixei aí. Agora o tempo do forno, ele vai variar. Depende do seu forno. Eu coloquei aí em 180 graus, porque tem que assar a massa, né? E depois, acho que aproximadamente uns 40 minutos, eu retirei do forno. E olha só que linda que ficou, né? Ficou muito bonita, gente. Ficou muito saborosa também. Fez um sucesso aqui. Olha, todo mundo comeu. Eu e o Felipe, né? Porque é um lanchinho, assim, muito gostoso. De vez em quando dá para você sair da dieta e dá para você abusar e fazer essas coisinhas delícias. A família agradece. Bom, pessoal, olha só como que ela fica fácil, olha, de sair, tá vendo? Olha que delícia. Ficou muito gostosa. Não ficou muito doce, porque o azedinho da geleia misturou com a Nutella, então ficou muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Não deixa de avaliar aí o vídeo, clicando no gostei, compartilhar com seus amigos. E um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.